Música O autismo e os desafios da educação inclusiva em Cuiabá foi tema de audiência pública debatido na Câmara Municipal. A iniciativa foi da vereadora Michelle Lencar e reuniu pais, ativistas e parlamentares para discutir e fazer sugestões de melhorias na educação municipal. Nós viemos cheios de expectativa para os avanços que nós teríamos visto que nós tínhamos presentes representantes da Conviva que é a empresa de terceirização das Cades que são as cuidadoras que acompanham as crianças com deficiência nós tínhamos secretaria de educação, tínhamos psiquiatras, mães representantes do conselho de educação nós tínhamos um público muito enriquecido para que a gente realmente ampliasse. O meu desejo, inclusive foi a minha primeira fala foi que nós tínhamos como objetivo que a discussão trouxesse mudanças práticas compromissos para o ano que vem. Entre as principais questões debatidas na audiência está a falta de cuidadores de alunos com deficiência na rede pública de ensino. A suplente de vereadora Maísa Leão participou da reunião. Como mãe de autista, ela ressaltou a Lei 12.764-2012 conhecida como Lei Berenice Piana que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência mas que infelizmente, esses direitos não estão sendo respeitados na capital. O direito do autista, ele abrange muito mais coisas A Lei Berenice Piana garante um desenvolvimento e um acolhimento uma inclusão dessa criança na escola Mas hoje, em Cuiabá, nós não temos o básico O que se pede aqui hoje é o básico do básico que é uma cuidadora para a segurança dessa criança Isso não é garantia dos direitos dessa criança Isso é o básico Meu filho, foi negado um acade para ele Ele com laudo E mesmo assim foram negados O que eu ouvi foi que meu filho fala meu filho anda, meu filho brinca Então ele não necessitaria de um acade Meu filho, se tirar o tênis dele na escola ele fica desesperado porque ele não sabe o que fazer Calçar, se ele vai ao banheiro ele não consegue vestir a roupinha Meu filho é seletivo na alimentação Então ele tem que ter uma pessoa para estar mostrando estar ajudando ele na alimentação Tomar água, tem que estar lembrando E não só o João Guilherme Outras mães Eu participo de um grupo de mais de 100 mães Que vem passando por isso e por outras coisas também Não só a falta da Cade A secretária de Junta Municipal de Educação, Débora Marques Compareceu na audiência e justificou o déficit de cuidadores na rede pública de ensino Esse é um importante debate Que debate a questão da educação, inclusive E com parênteses na questão do autismo Na realidade, o ASCADES, que é o cuidador da criança com deficiente Ele já existe, essa figura já existe Porém, nós temos critérios para que a gente possa estar colocando ele para cada criança Existe na Secretaria Municipal de Educação Uma equipe multiprofissional Que vai fazer uma avaliação quando essa criança entra na nossa rede São situações que são avaliadas E aí dá para verificar necessidade ou não O que acontece é que a nossa rede ainda Nós já estamos aí hoje Entrando em abril e estamos com matrículas abertas Nós estamos recebendo alunos da rede pública Da rede pública municipal E ainda cada matrícula existe em torno de 5 a 10 pedidos de avaliação Por dia Essa é uma avaliação que é feita na unidade escolar Com cada criança E aí, dado o diagnóstico Verificando a necessidade Essa CADE é disponibilizada sim Pela Secretaria Municipal de Educação Nós terminamos a audiência pública com dois sentimentos O primeiro é De que vamos continuar lutando É um assunto que não pode se esgotar Foi a primeira audiência pública aqui na casa para tratar desse tema E nós estamos abrindo o mês de conscientização do autismo E nós vamos continuar discutindo, acompanhando Na esperança de avanço Óbvio, o segundo sentimento é E não tem como esconder É um sentimento de uma frustração De termos promovido todo esse debate E, infelizmente, não conseguimos Assim, sair daqui com esses apontamentos práticos E compromissos de que isso não vai se repetir Mas, como eu disse Nós acreditamos muito Música 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 Música